Covardia do bem contra o mal Simpatia circundial Veloso de ala no quintal Só assim não é banal Covardia do bem contra o mal Simpatia circundial Veloso de ala no quintal Só assim não é banal Cantando o amor e o coração Velhos amigos lembravam uma canção Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Nada que fala de mim Nada que lembra você Só assim pra te esquecer Covardia do bem contra o mal Simpatia circundial Filosofia do bem contra o mal Simpatia circundial Filosofia do bem contra o mal Simpatia circundial Covardia do bem contra o mal Simpatiaister Nada que fala de mim, nada que lembra você, só assim pra te ver. Vem o sol, testemunhar a poesia de nós dois, e jubilar, os nossos sonhos de depois, mas tu vem, seja bem-vindo com sua magia, Luz brincando, como seu outro nesse dia que anuncia, vejo o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, É o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o sol, testemunhar a poesia de nós dois, e jubilar, os nossos sonhos de depois, mas tu vem, seja bem-vindo com sua magia, Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim. Vem o florir nosso jardim, eu sinto apaginando sim, é o que você é daquele amor, e aquela louça não vai mais na santa paz, eu sou feliz em mim.